A campanha de vacinação contra a doença este ano vai de 17 de abril a 26 de maio. O Ministério da Saúde espera imunizar mais de 54 milhões de pessoas, quase 5 milhões a mais que em 2016. E a meta é atingir 90% do público-alvo. A grande novidade é a inclusão dos professores da rede pública e privada nos grupos que devem tomar a vacina. O governo espera vacinar 2 milhões e 300 mil docentes. Pelo fato de que eles têm contato com dezenas de alunos diariamente e estão mais expostos também a essa contaminação. O governo adquiriu 6 milhões de doses a mais da vacina que em 2016. Um investimento de quase 865 milhões de reais. Elas vão ser distribuídas às unidades de saúde de todo o país. Com isso, o Ministério quer reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia associadas à gripe e em até 75% o número de mortes por complicações da doença. Nós esperamos que com a cobertura rápida da população, nós evitemos o número de casos e consequentemente o número de óbitos que é proporcional. Então, eu peço à população que o mais rápido possível se mobilize para tomar a vacina. O dia D é o dia 13 de maio, quando nós faremos então uma grande mobilização para ver se completamos a cobertura, já que a campanha termina logo na semana seguinte. A vacina contra a gripe é produzida com os tipos da doença autorizados pela Organização Mundial da Saúde. É que há vários vírus causadores da gripe e a cada ano é feita uma pesquisa sobre os que mais circularam no Hemisfério Sul e que devem ser incluídos na vacina no ano seguinte. Por isso, é importante que o público-alvo tome a vacina, mesmo que já tenha se imunizado em anos anteriores. Além dos professores, devem tomar a vacina contra a gripe idosos, trabalhadores de saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas transplantadas ou com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Também devem ser vacinadas as crianças entre seis meses e cinco anos. Se não é vacinado, corre o risco de alguma doença, alguma coisa. Então, é muito importante a vacinação.